Uma manifestação realizada na Unicamp impediu que a instituição sediasse a Feira de Universidades Israelenses. De acordo com a Universidade de Campinas, cerca de 60 manifestantes pró-palestina cercaram o prédio da Comissão de Vestibulares, impedindo a realização da feira. Ainda segundo a própria Unicamp, o protesto deixou três pessoas feridas, sendo dois agentes da universidade e uma pessoa da organização do evento. A Feira das Universidades Israelenses é uma conferência anual promovida em parceria com grandes universidades brasileiras, visando a cooperação e o intercâmbio acadêmico de estudantes brasileiros em estágios, cursos de graduação e pós-graduação. Em nota, a reitoria da Unicamp disse que o direito à livre manifestação será garantido desde que elas sejam realizadas de forma pacífica e desde que não haja um impedimento de atividades acadêmicas devidamente autorizadas pela universidade. O reitor da Unicamp, professor Antônio José de Almeida Meirelles, condenou o protesto. Durante uma reunião da universidade, ele disse, abre aspas, Em nota, a Federação Israelita do Estado de São Paulo repudiou a ação dos manifestantes e disse que a Unicamp é um espaço democrático, que inclusive mantém seis convênios com universidades israelenses, sempre trabalhando no sentido de fazer a cooperação mútua entre os dois países. Janaína, você já teve que lidar com situações assim no Brasil, isso existe muito nos Estados Unidos, quer dizer, às vezes você tem palestras, eventos e as pessoas que discordam das opiniões do palestrante, elas tentam impedir o evento de acontecer. Aí você tem um viés muito autoritário, quer dizer, não é a simples divergência, não é sequer um simples protesto no sentido de, olha, discorso contra as suas ideias, etc., mas vou deixar você falar e na hora que você falar vou ficar em silêncio. Não, é tentativa realmente de impedir como se aquilo não pudesse ser feito, quer dizer, como se fosse algo criminoso, que não pudesse ser aceito na universidade. Isso impede, evidentemente, o debate acadêmico. É, universidade tem a ver com o universo. Então, assim, quando você impede que o outro debata, que o outro ensine, que o outro aprenda, você já entra no campo até do constrangimento ilegal, porque ninguém pode ser impedido de fazer aquilo que a lei permite e nem obrigado a fazer aquilo que a lei não manda. O que me chamou muito a atenção nesse episódio foi a postura do magnífico reitor, porque ao mesmo tempo em que ele se manifesta dizendo que a livre manifestação é constitucional, é direito, mas que não pode impedir que algo aconteça, no caso concreto impediu-se e ele, como autoridade competente, não fez nada para garantir a realização da feira. No caso, era um encontro importante para os próprios alunos da Unicamp. Existe uma minoria barulhenta, que é essa que vem para frente do prédio, que grita, que tenta impedir onde entrar ou de sair, mas existe uma maioria ou um número significativo que te interessa em conhecer os cursos das universidades de Israel, conhecer mais detalhes sobre a possibilidade de intercâmbio, aprender sobre a tecnologia, porque é um país muito tecnológico. Então, quando o reitor diz, não, olha, uma manifestação pode acontecer, mas não pode impedir, no caso impediu, e como é que fica essa autoridade? Porque na medida em que os alunos conseguiram desta vez, haverá outras situações em que eles vão entender que eles podem fazer isso, sem ter uma resposta institucional. Porque, com certeza, discentes e docentes da própria Unicamp foram prejudicados, a imagem da universidade, que é pública, é paga com dinheiro público, no exterior também ficou arranhada, e aqui não tem nenhum juízo de valor sobre os conflitos que há entre Palestina, Israel, não tem nenhum juízo de valor. Agora, tem que saber separar as coisas. Quer colocar faixa, quer manifestar, quer pedir a palavra, eventualmente, eu, muitas vezes, na São Francisco, houve, por exemplo, debates sobre legalização de aborto, eu ia e pedia para me manifestar e expressar a minha opinião, jamais ficaria gritando para as pessoas não poderem falar. Então, assim, o reitor tem o dever de garantir a pluralidade dentro da universidade. Joel, a gente vê, é uma questão factual, que tem gente ali que fez parte desse protesto, que passou ali do nível de protesto, já que houve um impedimento, todo um constrangimento. Tem pessoas ali com camisas e bandeiras de Partido Comunista, de Juventude Socialista, etc. Então, a gente está falando de gente à esquerda com esse perfil autoritário, de tentar impedir o outro de falar. Porque, muitas vezes, a gente vê hoje, em razão de todo o governo Bolsonaro, uma crítica ao autoritarismo de um lado só. Mas ele existe do outro também, desde a universidade. É a menor dúvida. E as universidades, infelizmente, a gente vê que há grupos estudantis, assim, profundamente radicalizados, extremistas. E tudo bem. Acho que existiu radicalismo, ainda mais na juventude, na universidade, é o momento, realmente, da pessoa se deixar levar para uma ideologia, acreditar, ir a fundo, estudar, discutir. Agora, isso é válido na medida em que você está respeitando a igual liberdade dos outros, também, de explorarem, de se deixarem levar por ideias e ideologias. E aqui, o que a gente viu não foi isso. Aqui, o que a gente viu foi o grupo de estudantes, supondo que eram, realmente, apenas estudantes ali. O grupo de estudantes, com o protesto deles contra Israel. Perfeito. Direito deles, nem vou entrar no mérito aqui das ações ou não de Israel, mas direito deles serem contrários a certas políticas de Israel. Protestando. E não pararam aí. E, usando da violência, impediram que ocorresse a feira. A Janaína bem pontuou a inação das autoridades institucionais, falou muito mais alto do que as palavras do reitor. As palavras dele, sendo que a feira não aconteceu, e, até onde se sabe, ninguém foi punido, infelizmente, passa a lição de que, sim, aqui é um espaço em que a gente permite que o autoritarismo, o obscurantismo, o radicalismo mais antidemocrático, ele tenha a última palavra. Eu não tenho dúvida. Um estudante que participa de um protesto que descama para violência, a gente deveria ver aí algumas punições, pelo menos no nível institucional. Pelo menos expulsando alguns participantes aí da universidade, aqueles que causaram diretamente algum ato de violência. porque isso que a gente está vendo aí, claro, é só um evento, uma feira, não vai ter grandes implicações para ninguém, mas é um germem, é uma semente. É uma semente de um tipo de autoritarismo que, se as autoridades deixarem, por mais belos que possam ser seus discursos, eles serão totalmente estéreis, porque é um autoritarismo radical crescente no Brasil. L. Beltrão, o que você destaca? Felipe, era um evento de cooperação acadêmica, inclusive de intercâmbio de alunos para estudarem em Israel, etc. Um país que tem, sei lá, 15, 20 prêmios Nobel, uma das maiores relações prêmios Nobel per capita, o Brasil tem zero, né? Ou seja, de interesse da Unicamp, interesse dos alunos. Então, me surpreende muito, porque isso começou com uma manifestação, uma carta da FEPAL, essa instituição árabe-palestina, protestando, politizando esse acordo acadêmico, e falando que queria que fosse cancelado. Aí teve adesão aí desses alunos de esquerda, etc. Mas, realmente, inacreditável se politizar, se importar coisas que acontecem lá fora, e trazer aqui, e politizar, é uma questão que é benéfica para a própria universidade e para os próprios alunos. E aí, eu acho que a administração da Unicamp falhou. Falhou em cancelar o evento, falhou em não punir a violência que aconteceu, né? Contra as seguranças, contra os próprios representantes das universidades que ficaram refém em um quarto, segundo eu li no comunicado do consulado de Israel. Quer dizer, não dá para aceitar que no final do dia vençam os revolucionários violentos, que impedem a livre associação, o melhor interesse dos alunos da Unicamp e da própria Unicamp.